Música É com muita satisfação que nós apresentamos o nosso programa de alimentação saudável. Essa semana nós tivemos uma alimentação diferenciada na escola, onde as crianças puderam saborear pratos diferentes e gostosos. Hoje nós trabalhamos o peixe com batata, onde durante a semana os professores foram explicando a importância de cada alimento. Comemos carnes, o franguinho, mas também o peixe que tem muitos nutrientes e os professores em sala trabalharam com as crianças. Música Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível. Música